Usei um pote de cozinha baratinho e cortei a parte de cima deixando essa borda arredondada. Reaproveitei essa tampa de um baldinho, cortei a borda e acertei com a tesoura. Contornei o pote no meio, recortei e separei essa parte. Cortei uma tira de papel microondulado e colei com cola de silicone na parte de baixo do pote. Colei a tampa do balde encaixando por cima e no fundo colei uma tampa de pote de creme. Pra pintar usei tinta acrílica na cor cerâmica e misturei com bicarbonato de sódio pra dar um efeito de vaso de cerâmica, mas essa parte é opcional. E meu vaso estilo Pinterest ficou assim. Eu me inspirei nesse vaso que eu vi em um site gringo no Pinterest que custava em torno de 500 reais e eu gastei menos de 5 reais pra fazer. Eu sou a Dressa Caroline e me segue pra mais dicas.